Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito popular e que é responsável por uma grande quantidade de visitas aos consultórios urológicos. O tema de hoje é ejaculação precoce ou ejaculação rápida. Mas o que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é quando o homem ejacula antes ou no início da penetração e ela ocorre muitas vezes com pouco ou nenhum estímulo sexual e antes do momento adequado, antes que o homem queira ter o orgasmo, queira ejacular. Por isso, ela é chamada de ejaculação precoce ou ejaculação rápida. A ejaculação precoce é um problema mais comum do que se imagina. Cerca de 25% dos homens apresentarão ejaculação precoce ao longo da sua vida. Atenção, seguranças! Como estão as coisas por aí? Está tudo limpo, tudo calmo, nenhum suspeito à vista. O povo está aí dentro. Os clientes estão bem. Está tudo sob controle? Positivo e estamos cobrindo tudo. Eu gosto de tomar banho de saia. É muito saudável. O senhor não acha? Nãoümüam sem nem moving ao final e meecularam-os, eu vi que obstruiu a conta 189. Positivos? Eu deixei uma p팀 de halia. O senhor tornou-te coelha? Loguais. O senhor tornou-te, cara? É uma pena a graça. Vamos! 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 Eu espero que você acoie o nosso empreendimento. Vamos, vamos! Não... Olá! O senhor é... Não! Depressa, entre no carro. Vamos. Eu o comando. Ele fica aqui. Você vai. Entra aqui. Vai. Não! Nesta simulação, vejo seu ataque, mas não sua defesa. Vocês cumpriram esta missão sem se preocupar com os outros à sua volta. Não vejo nenhuma diferença entre vocês e os assassinos. Vejam. Eu o comando. Ele fica. Você vai. Apontou a arma para a cabeça do cliente. Que manobra é essa? Estão protegendo o cliente ou sequestrando? Se usarem táticas assim, a imprensa acabará conosco. Fazendo? Lembra-se de alguma coisa do que eu lhe ensinei? Lembra-se? Sim, senhor. Na primeira aula nos ensinou que... Para sermos guarda-costas do governo, o mais importante é que o cliente deve ser protegido de qualquer maneira. Eu posso morrer. Mas o cliente não. Alan, sei que entende a responsabilidade de um guarda-costas, mas seus métodos são às vezes perigosos. E devo adverti-lo que atingir os fins por esses meios nem sempre é certo. Sim, obrigado, coronel. Soube que o número um está numa turnê. Eu terei a honra de ir sozinho? Você é o nosso melhor homem. Claro que irá. Mas, antes de sair em turnê, eu tenho uma missão para você em Hong Kong. Hong Kong? Que missão? Tem a ver com aquele cavalheiro ali. É James Tong, consultor econômico de uma poderosa empresa de Hong Kong. E a sua missão, Alan, será proteger a namorada do Sr. Tong. Em 27 de maio de 1994, aproximadamente às três da tarde, ocorreu um homicídio no clube de artismo Clarewater. A vítima foi Shang Tai, um contador, 38 anos. O suspeito é Gregory Xu, presidente de uma multinacional. A polícia acredita que o motivo do assassinato está relacionado a um caso sob investigação envolvendo uma transação ilegal de mais de 100 milhões de dólares. Michelle Jung, 24 anos, foi a primeira a denunciar o assassinato. Havia outras duas testemunhas, um marinheiro Shang Tai Kyung, de 28 anos, e um vigia, Steve Wong, 51 anos. Dois dias depois, Shang Tai Kyung morreu num acidente de elevador quando saía de seu apartamento para o trabalho. No mesmo dia à noite, o Wong foi morto por uma bomba colocada na sua guarita. Em 1º de junho, Michelle Jung estava se preparando para o banho quando descobriu que a água da banheira tinha sido eletrificada. Ela quase foi eletrocutada. Agora, ela é a única testemunha deste assassinato. Sente-se. Sente-se. Srta. Jung, aquele é o sargento Lee Jung. Ele é o encarregado da investigação. Aposto em você. Ei, quem? O quê? Cuide disto. Eu vou à corrida. Espere aí. Aposto isto no número 8. Ele é um vencedor. É mesmo? Aposto no favorito. Pode esquecer isto. Confie em mim. Eu confio em mim, não em você. Senhorita Young, aqui tem chá. Obrigada. Não é comum que uma mulher tão bonita queira ser testemunha. Eu só quero fazer o que acho certo. É corajosa. Senhorita Young, qual deles foi? Senhorita Young, por favor, ouça bem. Embora seja a única testemunha, se não tem certeza de quem foi, seu testemunho não será necessário. Eu entendo. Como o advogado do Sr. Tong, se estiver com medo, pode ir. Escuta, amigo, você pode ir, eu cuido disto. Olha e diga quem foi, Srta. Young. Foi aquele, o número dois. Srta. Young, o Sr. Chiu é muito poderoso aqui em Hong Kong. Acha que as outras duas testemunhas morreram acidentalmente? Foi obra de Gregor Chiu, mas eles não têm provas. Sabe que tipo de homem ele é, ele é muito perigoso. Com licença, por acaso é a Srta. Young? Não é? Eu acho que está com alguns problemas. Deve tomar cuidado. Pode deixar. Eu vou indo. Tudo bem. Adeus. Posso prendê-lo por atacar um policial? Ei, vai prender a gente? A qualquer minuto. Ei! Vamos, fora! Então, quem ganhou? Queria o oi. Você viu quanto dinheiro ganhamos, hein? Você não confiou no meu palco? Mas eu confiei em você o tempo todo, não foi? O nome dele é Alan Rui. Um guarda-costas dele, de Pequim. Ele é muito profissional. Só recebe as missões mais importantes. Está me dizendo que agora eu vou ter babá? Eu não quero um guarda-costas. Eu quero você. O que é isso, Michelle? Sabe como são as coisas? Tenho vários projetos agora. Tenho que assinar contratos na semana que vem. Não tenho tempo de ir para casa. Escuta aqui, se não tem tempo para mim, não quero você. Alô, Tong? Alô? Espera, Tong. Ah, droga, eu não queria fazer isso. Que caso, hein? Esse Todd Tong é mesmo rico. Eu sei. Ele até contratou um guarda-costas de Pequim para a namorada. E bom. Vamos nos divertir nesse caso e também estudar as relações entre a China e Hong Kong. Não se preocupe com isso, Charlie. Nós só precisamos fazer nosso trabalho e deixar que ele cuide dela. Isto é uma invasão? Sargento Leung, este cavaleiro disse que está assumindo agora. Ah, como vai? Olá. Está tudo bem por aqui? É bom saber. Alan Rui. Sou da unidade de segurança. Então, vamos nos dar muito melhor se tirar esse uniforme que está usando. E quem é você? Detetive de Hong Kong, Charles Leung. Os meus amigos me chamam de Charles. O crachá. O quê? O meu crachá? Por favor. Ah, então me mostra o seu primeiro. Ei, mas eu também tenho um crachá. Esta é uma discussão entre dois oficiais. Dá fora daqui. Mas eu tenho um. Ei, fora. Deve ser o Sr. Rui. Sou advogado do Sr. Tong, David Lee. É por aqui. O Sr. Tong deixou 500 mil dólares para gastos com segurança. Pode usá-los como quiser. Por favor, conte. Não, tudo bem. Por favor, assine o recibo. Olha, também somos funcionários públicos. Por que só ele recebe a grana? É muito simples. Ele trabalha para a maior população do mundo, enquanto você e eu trabalhamos só para alguns milhões. Proporcionalmente, a grana é a mesma. Sr. Rui, eu já ouvi. Ei, amigo, o Sr. Tong não deixou nada para nós? Sim, claro. O quê? Ele pediu para dizer obrigado. Por favor, agradeço. Ei, não faça isso. Não é legal. Vamos dar uma olhada por aí. Espera aí, por que está mexendo nas minhas coisas? Essa casa não é sua. É um procedimento necessário. Estou fazendo o meu trabalho. Que trabalho? Eu nem sei quem você é. Conheço você, Michelle. Seu sobrenome é Jung, 1,65m de altura. Seu peso é 58 quilos. Sangue tipo O, 24 anos. E seu signo é virgem. Ah, muito bem. Foi contratado pelo Sr. Tong. Ótimo. Mas eu não aceitei você. Não trabalhe para o Sr. Tong. Eu trabalho para o povo da China. Eu posso ser franca? Eu não gosto de você. Menos ainda dessas roupas aí. Tudo bem. Parado aí. Parado. Pode ser rápido, mas não mais rápido que uma barra. Eu sou seu amigo Charlie. Ele não me reconhece, não. Que legal assim. Ei, Billy. Sabe que não pode colocar latas no micro-ondas? Elas explodem. Irmã, irmã. Você está bem? Srta. Jung. A senhorita está bem? Escuta, eles só estão me protegendo. Não tem balas na sua arma. O quê? Minha arma está sempre carregada. É, tem razão. Eu esqueci de carregar hoje. Tirou as balas da arma. Eu só queria dar uma olhada. Eu não sabia que ia ter tanto problema. Eu sinto muito. Billy, sabe que não deve brincar com balas. Desculpa. Quer um pouco de água? Ah, sim. Muito obrigada. Não beba. Não até que seja testada. De agora em diante, eu sou o responsável por você. Até na minha intimidade. Sim. É loucura. Eu vou ligar para o James. Sargento Jung, quantas pessoas tem nesta casa? É, isso é fácil. É só contar. Um, dois, três. Eu sou esperto. Eu tenho que me contar também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Obrigado. Obrigado. Oito. Nove, dez. Isto é uma gratificação extra pelo serviço. Você e o chefe, faremos o que você mandar. Eu não sou o chefe, ele que é. Resolves a gente, se tiver outro trabalho assim, tá? Não tem mais trabalho aqui. Agora fora. Ei, Alan. Por que decidiu liberar essas pessoas? Porque é do exército da libertação do povo? Quanto menos gente perto da senhorita Jung, melhor eu me sinto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nas palavras imortais do presidente Lau. Mais mãos trabalhando juntas, tornada. É o mais fácil trabalho para todos. Ei, ouça. Eu estou lhe avisando. Eu sou o profissional aqui. Eu não sou como aqueles. Estou lhe avisando de novo. Se ninguém estiver olhando, eu aceito. Ei, Alan. Não tenha pressa. Vamos conversar. Eu não quero que chegue perto da senhorita Jung. Ei, Alan. Aquele cara é o que eu chamo de profissional. Ele saiu de um filme, bem, isso é profissional. Billy, deixa eu mostrar que eu sou profissional. Ben, 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 Ben. Ei, eu não errei os tiros. Por que você não caiu? Não tem balas na sua árvore. E daí? Senhorita Jung. Esta é minha área privativa. Não pode entrar. Seu quarto é meu local de trabalho. Eu não vou abrir a porta. O que é isso? Vamos trocar a fechadura. Sai já daqui, senão eu chamo a polícia. A polícia foi informada da minha missão. Como é que é? Fique onde está, senhorita Jung. Não fique muito perto das janelas e feche bem as persianas. O que você quer aqui, hein? Aquela janela deveria ter uma persiana. E esta luz deveria estar apagada. É importante para evitar que sejamos vistos. Eu vou dizer uma coisa. Eu preciso me trocar. Então sai já daqui. Eu já vou. Eu estou com pressa. Se não sair agora mesmo, eu vou falar com o senhor Tom. O aquecedor é inseguro. Devemos trocá-lo. Ei, cara. Eu quero tomar banho. Vê se vai embora. Espera. O que está fazendo? Onde está levando minhas coisas? Espera. Ei. Eu preciso tomar banho. Ei. Esse cara é um estúpido. Use este creme. Toca. Eu vou te dar mais uma chance. Sai daqui agora. Será que... Não tenho mais privacidade? Eu sinto muito, mas é necessário para ficar bem protegida. Não podemos cometer nenhum erro. Proteção, é? Aposto que vai colocar uma câmera no meu banheiro também, não é? Na China, centenas de guarda-costas protegem um oficial. Aqui eu sou o único guarda-costas. E onde quer que vá, use este transmissor. Se estiver em perigo, aperte o botão. Vou ligar para o Tom! E onde quer que vá, use este transmissor. E onde quer que vá, use este transmissor. Pela esquerda, pela direita, por cima! Muito bom, não acha? Muito impressionante. Ninguém aprecia o meu talento, só você e eu. E não gosto de me mostrar. Mas às vezes acho que não tem problema. Nossa, é isso que eu chamo de talento impressionante. Você é o único que acha isso, não sabe nada. Ele não tem talento, nem conseguiu acertar o alvo em movimento, só acertou a parede. Claro, veja como ele se move. Ele se move como um tigre. Se move como um tigre, parece mais uma mulher grávida. Eu vou zoológico, não sei. Eu vou zoológico, não sei. Não sei. Você quer me achar? Isso mesmo? Você é muito fã, você é muito fã. Você é muito fã? Ele tem muita classe. Ei, o que é isso? Primeira edição de figurinhas de baseball, vale mais de mil. É suficiente para você? O que você acha? O que é isso? Ei! Este cara tem tanta classe! O que está fazendo no meu carro? Me pediram um procedimento padrão de proteção. Você vai no outro. Mas o que ele acha que está fazendo? Eu não acredito. Como é bom dirigir um carro de luz? Vamos ver. Como um foguete. Oficial Leung, não pegue o velho túnel. Vamos por outro caminho. Vamos pegar o cruzamento leste. Esse caminho é um pouco mais curto. É uma manobra estratégica. Eu só queria testar o carro. Eu estou te chamando. Tem uma moto na sua traseira. Sarjeito Leung, a moto passou. Ela está na sua traseira. Mas a senhorita Leung não está no carro. Sim, mas está dirigindo o carro dela. E ele não sabe quem está dentro. Está com medo? Eu não. Eu sou um profissional experiente. Eu sou um profissional. Oh, seu! Fique parado. Eu atiro. Eu perdi o controle. Perdi o controle? Que gracinha. É melhor sumir daqui. Eu que vou perder o controle. Não, não. Eu sinto muito. Então, fala daqui. Vai! E agora, crianças, vamos repetir então as notas musicais. Lembram-se? Prontos? Um, dois, três. Muito bem. Então vamos... Por que foi embora? Eu tinha tudo sob controle. O guarda-costas protege o cliente. Ele não deve investigar acidentes de trânsito. Realmente acha que todo esse cuidado é necessário? Está começando a parecer ridículo. Um policial é ruim se não prende o ladrão. Um guarda-costas nunca pode falhar em sua missão. Um, dois, três. Ah, sim. Eu gostaria de ver o diretor. Agora? É. Eu posso ajudar, Sr. Rui? Minha cliente precisa de duas semanas de folga. Ele me trata como prisioneira. Me tranca aqui. E já faz duas semanas que eu estou fora da escola. Quero arrumar o cabelo e ele traz o cabeleireiro. Eu quero entrar na academia e ele não deixa. E além disso, tirou o Billy da escola. Eu quero que ele me deixe em paz. Ora, não fique chateada. Deixa eu falar com ele. Guarda-costas é pra você. Alô. Sr. Rui? Eu soube que está sendo duro com o Michelle. Sr. Tong, é meu trabalho. Devo mantê-la completamente a salvo em todos os momentos. Por isso, preciso limitar suas atividades. Não demorará muito. Falta só uma semana até que ela vá ao tribunal. Sr. Eu nunca disse que protegê-la seria agradável. Se quer que eu vá embora, irei com muito prazer. Eu confio em você e quero que continue aí. Mas me faça um favor, seja gentil. Não importa se o cliente é um oficial importante ou uma dama. Eu uso os mesmos métodos pra todos. Eu sei que está cuidando bem dela. Eu quero falar com o Michelle agora. Sr. Jung, é pra você. E aí, ele vai embora ou não? Eu dei uma bronca nele. Ele vai tentar melhorar. Olha, Michelle, tente se acalmar. Se você despedir o guarda-costas agora, não vão gostar. Ficarão desapontados conosco na China. Tá, então esquece. Ei, vai voltar pra casa amanhã? Por quê? Você não tem palavra. Não fique brava. Se for boazinha, eu posso te levar um presente. O que você quer? Um presente? Quer que eu fique com a casa cheia de presentes? Eu não tenho mais espaço nessa casa. Aham. Eu sei o que posso dar. Gostaria de um apartamento? Escuta aqui. Você não vai me comprar com o seu dinheiro. Pode ir dormir. Muito obrigada. Não, não, não. Vamos! 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 Foi a primeira vez que você ganhou. Deixe-me ver. Ah, não! Você ganhou muito dinheiro, meu Deus! É claro que você apostou aquele dinheiro, não é? O quê? Não me diga mesmo que não apostou o dinheiro. Não. Cadê meu dinheiro? O que você fez com ele? Acalme-se. Esta foi a primeira vez que você ganhou. Finge-lhe um sonho. Você está dizendo que não apostou nada do que eu te dei? Eu não apostei. E o que fez com todo o meu dinheiro? É o que você queria que eu fizesse. Eu tenho que pagar a escola do meu filho e todas as minhas contas. O meu salário não daria para o começo. E ainda se diz o meu amigo. Eu não conheço você. Você não é ninguém. Por que não fiz a aposta? Teria ganho muita grana. Se tivesse apostado, eu resolveria tudo. Alô, o quê? Sim? Tudo bem. Só quero que encontre a melhor escola que puder nos Estados Unidos. E procure bem até achar a melhor. Não se preocupe com o dinheiro. Eu cuido disso. Vou apostar no número 6. Este promete. A melhor escola de todos os Estados Unidos. Quem está? Quem está aí? O quê que está fazendo? Quem está aí? O que pensa que está fazendo? Estou no chuveiro. Você é louco? Tem falta de respeito. Cadê o intruso? Eu sinto muito. Desculpe. Eu apertei o botão por engano. Não! Ela está em perigo. Não está? Esqueça-la. Ela tem um guarda-costas de Pequim. Não é fácil matá-la. Qual é o problema? Será que preciso eu mesmo fazer o serviço? Não se preocupe. Temos um plano. Faltam dois dias para o julgamento. Não quero que ela te testemunha viva. E aí, Billy. Joga fora. Estou aqui. Você é um menino. Precisa de um brinquedo de óleo. Igual a uma arma de fita. Que legal! Igual a minha. Não vou mais precisar disto. Aonde você pensa que vai? É uma emergência. Onde você pensa que vai? É melhor eu levá-la. Então, tá. Só falta um dia. Não pode esperar. Se alguma coisa te acontecer, eu terei falhado. E eu não falho. Por que é tão chato? A minha melhor amiga me ligou. Ela quer cometer suicídio. Eu só queria ajudá-la. Será que eu não posso? E está vestida assim? Estava indo à festa de aniversário da sua amiga. Ouço todas as ligações desta casa. Estou ouvindo minhas ligações? Em Hong Kong, temos direito à liberdade. Não respeita a minha privacidade. Eu não ligo para quem você é. Ninguém tira minha liberdade. Nem meu namorado. Está agindo como uma garota mimada. Senhorita, não pense que ter um namorado rico lhe dará privilégios. Ah, espera um pouco. Sou eu quem decide minha vida. Não importa se meu namorado é rico. Se você não tivesse um namorado rico, será que teria proteção? O que está dizendo? Vamos, diga. É a verdade. A senhorita Jung é tão bonita. Claro que tem um namorado rico. Não teria um pobre, não é mesmo? Cala a boca, tonto. Estou avisando. Se eu sou bonita, não tenho culpa. Não posso evitar que as pessoas gostem de mim por isso. Eu amo um cara rico e ele me ama. E se acham que isso está errado, então sinto muito. Eu não gosto dele só porque é rico. Não dá para acreditar. Senhorita Jung, eu sinto muito. Eu não preciso das suas desculpas. Por que estão olhando? Nunca viram lágrimas. Senhorita Jung, depois de levá-la ao tribunal, vou pegar o trem para a China. E obrigado por sua cooperação. Talvez nos vejamos outra vez. Eu acho bem difícil. Ei, estamos atrasados. Vamos. Então vamos. Vamos embora. É isso aí, Billy. Vamos lá. Ei. Por onde você andava? Gregory Chiu está no hospital agora. Seu caso será adiado por três semanas até que ele se recupere. Só faltava essa. James, eu estou morrendo aqui. Posso ter que ficar um mês ou mais aqui. Eu estou ficando louca. O que eu vou fazer? E esse guarda-costas? Não quero esse cara. E quanto a minha turdei... Já chega. Eu vou sair. Ouviu isso? Eu estou saindo. Pode ir. Faça o que quiser. Eu fiquei presa há tanto tempo que parece até que eu saí da cadeia. Eu quero comprar tanta coisa. E eu quero comprar figurinhas e jogar videogame. Ei, vocês não me esperaram quando fui comprar comida. Então eu escolhi o que comprar sozinho. Obrigado. Tá legal. Billy, vem comigo. Ela te escolheu como guarda-costas. Olha, eu quero comprar essa bolsa. Sr. Teng-Yong, não devíamos ter vindo a um lugar com tanta gente. Eu tenho sua proteção, não tenho? Sim, claro. Se acontecer alguma coisa, saiba que tem o melhor da polícia de Hong Kong. Temos tudo sob controle. Quem está aí? Não foi de lá. Foi de lá de cima. Não precisa dizer. Eu sei disso. Sim, claro que sabe. Michelle, eu vou jogar videogame. A gente se encontra na entrada principal. Tá bom, mas toma cuidado. Eu vou com o Billy. Cuide da Sra. Certo, pode deixar que eu cuido dela. Sr. Teng-Yong, está muito cheio. Vamos esperar o próximo. Não se mexa. Ei, Billy, aonde você vai? Vou atirar em você. Você acha que é durão só porque está com esse brinquedinho? É de verdade, mas eu não vou mostrar para você. Tipo, obô, mentira. Mentira. Olha, o elevador chegou. Podemos ir. Sabe de uma coisa? Nunca tivemos chance de ficar juntos, não é? Corrida 1, número 1, corrida 7, número 7. Não, corrida 1. Não, 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 não a corrida 7. Número 1 na corrida 1, número 7 na corrida 7. Meu Deus, é muito fácil. Eu preciso repetir tudo de novo. Eu disse. O que está fazendo? Estou salvando sua vida. Você deixou cair sua arma. Muito obrigado. Eu não costumo ser descuidado assim. Muito obrigado, tá? Vamos ver. Vê isto, é um 38 de verdade, da polícia. Não é nem pesado o suficiente. Não vamos cair nessa. Não pode ter um revólver de verdade. Só tem um jeito de saber, puxando gatilho. Por favor, é de verdade mesmo. Está carregado também. Ei, Billy, você sabe que está mentindo? Eu não estou, não estou. Ei, eu não tenho medo. Atire em mim, vai, atira. Atire em mim, vai, atira. Vou atirar, vai. Vai ser agora, vai ser agora que eu vou atirar. Se prepara, vai ser agora. Me dá aqui, pão, 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 pão. Tirei, pão, 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 pão. Tirei, pão, pão. Não, 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 não. Quieta! Eu só queria pedir um autógrafo. Cuide de tudo aqui. Eu não quero ser visto. Certo. Vamos. Vamos ficar no meio da multidão. Atrás de pessoas mais altas. Não, por favor, não faça isso. É verdade. Eu não tenho jeito de saber. É verdade. É verdade. Eu não tenho jeito de ver. Eu não tenho jeito de ver. Jolly, sua arma! Jolly, sua arma! Jolly, sua arma! Atenção, todos para o chão! Meu Deus! Você está bem? Atenção, atenção, a tua arma! Atenção, a tua arma! Atenção, a tua arma! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Charlie, Billy! Parado! Polícia, seus documentos. Charly, sua arma! Agora não! Acertaram-me, Charly! Charly, por favor, não move! Vai embora, vai! Charly! Não morra! Você é meu amigo! Eu não vou morrer. Me ajude aqui. Estou usando meu colete à prova de balas. Charly, eu sinto muito. Eu nunca mais vou fazer isso. O que eu devo fazer? Eu só quero descansar um pouco. Obrigada. Tudo bem. Por que está chorando? Eu sinto muito. Não precisa dizer que sente muito. Eu tenho um amigo chamado Liu. Quando tinha oito anos, ele estava no templo de Charly. Estava estudando lá. Ele era muito amado por seu grande mestre. Quando errava, seu mestre intercedia por ele. tudo o que precisava dizer para fugir da punição era sinto muito. O mestre esperava que ele aprendesse a lição. Mas ele não prestou atenção, porque ele sabia que mesmo se cometesse um crime sério, seu mestre o ajudaria. Até que um dia, ele estava brincando na biblioteca com uma lanterna. Ela caiu por acidente e um incêndio se alastrou. Ele não sabia o que fazer, apenas correu para fora o mais rápido que pôde. E começou a se sentir cada vez mais culpado. Diante dele havia dois caminhos. Um seguia em frente depois de ter fugido. Ou voltar e admitir a culpa. Mesmo se fosse executado, ele não ligaria. E ele voltou. E ele queria dizer ao mestre que sentia muito. Mas ele nunca teve a chance de dizer isso de novo. Seu mestre morreu queimado no incêndio. E desde então, ele nunca mais disse sinto muito. Eu sou professora, mas nunca me ensinaram assim. Você é o Liu? Acho que sim. Sr. Rui? Eu gostaria de dizer pela última vez. Sinto muito. Necrotério. Onde está o corpo? Ele está ali. Trinta e três. Ei! 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 Não pode levar o corpo. É... É contra a lei. Não! Não! Pegue isto. O dinheiro é para você. Não! 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 Ah! Ah! Irmão! 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 Irmão, você está bem? Não sei nada. Você está bem? Esta bala era para ser minha. Juro que daqui para frente eu não vou deixar ninguém atirar em você. Qual é o seu problema? Não consegue nem matar uma garota? Meu chefe está fingindo uma doença para não ir a julgamento. Ele está furioso, está lhe pagando muito dinheiro. E você aqui perdeu teu... Não fale o que não sabe. Desculpa. Isso não vai trazer o meu irmão de volta. Eu peguei o serviço. E eu mesmo vou terminá-lo. Ah! Não fale o que não sabe. Escute. Se eu não receber o pagamento, eu mato seu chefe também. O ferimento não é normal. É tão pequeno e tem três pontas. As vítimas morreram de hemorragia intensa. Até agora não sei que tipo de arma foi. Eles foram todos mortos por uma espada usada pelo exército chinês. As três pontas servem para causar uma perda rápida de sangue. Obrigado, doutor. De nada. Eles foram mortos por um ladrão de cortes. Não faz sentido. Acho que é mais do que isso. Pelo menos eu sei o que é ser um guarda-costas. Você é ótimo. Então... Como está o seu braço? Ah, tá bom. Eu fui descuidado. Se não fosse por você, poderia ter sido pior. Ah, o que é isso? Conhece este homem, Sr. Chico? Vou indiciá-lo por obstrução a... Ei! Meu cliente tem o direito de não responder. Se insistir, apresento queixa contra você também. Pode brincar se quiser. Divirta-se agora. Ah... Viemos do mesmo lugar. Você me conhece, mas eu te conheço melhor. Wong Shenzhen. Queria saber se recebeu meu fax. Acho que ele é um ex-soldado. Verifique isso para mim. Obrigado. Que tal fazerem uma pausa? Olha aqui o lanchinho. Conseguem pegá-lo? Vamos pegá-lo. Custe o que custar. Que tal fazerem uma pausa? Olha aqui o lanchinho. Conseguem pegá-lo? Vamos pegá-lo. Obrigado. Você está se molhando. Aqui em cima é perigoso. Mais perigoso que me proteger? Isso é o meu trabalho. Espero que não ache que sou só um trabalho. Quero que sejamos amigos. Todos os guarda-costas são frios assim? Faz isso porque gosta? Eu só estou fazendo o que é natural. É modesto, né? Ei, e seus pais? Onde estão? Tem irmãos e irmãs? Foi um bom aluno? Isso é confidencial. Ah, segredo internacional. Eu vou para a cadeia? Eu vou para a cadeia. Cuidado! Obrigada. Segure-se, vamos descer. E tem namorada? Eu aposto que não. Gostaria de namorar comigo? Não é brincadeira, você não faz o meu tipo. O que é isso aí? É ele. Ele quem? Está dando interferência. Charlie! Cuide da senhora e Triung! Eu vou para a cadeia. Não! Não te matei desta vez, mas com certeza será na próxima. Deve falar que não é Cargo de quem me engano. Não me engança. No seu poder, na sua mãe, vai standing por 주ca. O quê? Isso aqui vai ser uma vez legal. O que você faz fazer para ver? É necessário, sabe fazer para quem está. Obrigado. Ótimo, eu volto. Eu fiz uma vez de ouvir um pouco mais rápido, Ei, Charlie, não deixe que Michelle saiba disso. Deixe ela aproveitar o aniversário. Acha que devemos dar uma festa? Obrigada, Alan. Espera. Eu comprei um presente para você. Espero que goste. Olha aqui. Dá uma olhada. Alô? Michelle, ainda quer trocar de guarda-costas? Espera um minuto. Ei, Alan. Precisa mesmo voltar para Pequim? O James arranja outro guarda-costas. Vamos esperar um pouco. Tchau. Mas... Boa noite. 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 Feliz aniversário. Tudo está tão bonito. Tem um monte de flores para deixar tudo perfeito. E ela só recebe flores no aniversário. Quando se corta uma flor, ela perde a vida. É apenas um corpo morto. Não fale de morte no aniversário. Vamos, faça um pedido. Vá em frente. Feliz aniversário. São para você. Obrigada. Espero que me dê pelo menos uma rosa. Espero que pegue todas agora. Nada de corpos para minha irmã. Não entendi nada. Vamos, me dê as flores. Eu vou colocar na água. Parado. O que é isso? Entrega de flores do Sr. Tong. Flores? Sim. Do Sr. Tong? Sim. Obrigado. Pode ir. Flores do Sr. Tong. Me dá. Se eu fosse você, desse jeitinho, eu desapareceria. Não se meta, tá bom? Alô? Feliz aniversário. Obrigada pelas flores. Quer sair para jantar? Jantar? Bom, por mim tudo bem. Mas não está ocupado? Eu voltei de Pequim para jantar com você. Estou aqui fora. Está onde? Aí fora. Olha, espero que esteja mesmo. Olhe pela janela. Oi, James. Por que não vai se arrumar? Eu espero você. Tá, eu vou. Eu já volto. Não sai daí. Até já. O Sr. Tong? O Sr. Tong, quando foi que fez a reserva? Ontem. Alguém sabe que está jantando com a Srta. Jung? Não confia em mim? Não se preocupe. Ele só quer saber se tem algum perigo ou não. Parece que você o conhece bem. Saúde. Senhor, não. E você, beba primeiro. Como? Quer que eu beba? Sim. Beba. Tudo bem. Tudo bem. Você é cuidadoso, não é? Ele é sempre cuidadoso. Então, ele nunca erra? Não, nunca. Se errasse, não o deixariam continuar sendo guarda-costas. Ficou perita nisso, não é? Não. Obrigada. Bem, o que vai querer? Eu não sei. Que tal o sopa? Eu vou vir aqui. Michele. 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 Tanto faz. Pode escolher você. Então. Você está me fazendo o que vai vir aqui. Eu vou vir aqui. Você está me fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo. O que você achou da comida? Claro, estou bem. O que você disse? Nada. Eu queria ir ao toalete. Sra. Jung? Obrigada. Sra. Jung! Alan, ela caiu. Ajuda-se. Pronto. Seu namorado é muito gentil. Obrigada. Já acabamos de jantar. Podemos ir agora? Abby, ele não seja grosseiro, não é? Certo, desculpe. Ele não estava sendo grosseiro. Michelle, tenho que voltar para Pequim hoje. Não posso levá-la para casa. Tudo bem. Eu vejo você a semana que vem. Está certo. Bem, depois do julgamento, sua opção estará completa. Obrigado por cuidar de Michelle. Tudo bem. É o meu trabalho. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alan, há possibilidade de você ficar aqui em Hong Kong? Eu acho que não. Era só curiosidade. Boa noite. 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 Quero dizer uma coisa, mas não sei como. Eu te amo. Eu fui muito direta? Não. Por favor, não me interprete mal. Eu não quis abusar de você. Eu sei que não. Eu sei que não sei. Eu sei que não sei. É tarde, boa noite. Alan, está comendo muito. É, estou com fome. Não está com fome, está preocupado como eu. Sabe, quando estou preocupado, eu fumo. E está agora? É o meu filho. Ele quer estudar nos Estados Unidos. Mas o único que posso pagar é a passagem de avião para lá. Eu peguei o dinheiro do Ken, mas ainda não é suficiente. Ei, eu soube que ganha bem lá na China. Se precisar de ajuda, é só pedir. Não quer ser policial? O salário não é suficiente para mim. E por que é policial? Eu queria ser um herói, por isso eu entrei. Então um dia houve um assalto e eu prendi dez assaltantes sozinhos. Todos na delegacia ficaram espantados, me chamaram de gênio. E você se acha um gênio, é? Pode crer, um herói verdadeiro. Como você é agora. Minha mulher gostava mesmo de mim. Aqui, dá uma olhada. Não acha que ela é bonita? Ela devia ter muitos admiradores. Sim. E eu sei que ela ainda me ama. Foi tudo culpa minha. Eu não cuidei bem dela. E estivemos casados por nove anos. Eu nem sabia o aniversário dela. Não estava com ela quando o nosso filho nasceu. Mas um dia ela me disse que um cara rico queria se casar com ela e que lhe compraria um apartamento. Eu achei que era invenção para chamar atenção. Então eu disse, eu não sirvo para você. Um tira nunca sabe o que o futuro lhe reserva. Então decida-se entre mim e o outro. Como eu pude ser tão idiota? Mulheres gostam de palavras bonitas. Tem toda razão. Eu agi friamente, como você. E ela me deixou. Nunca lhe disse nada bonito. Parti meu coração. Garoto, preste atenção. Agarre a oportunidade e vai se arrepender. O Kung Fu não vai ajudar. Quando o amor chega, nem mesmo o lutador pode impede. Todos os homens serão pegos cedo ou tarde. Não importa se são heróis. Sabe de uma coisa? Você tem sorte. Ela é maravilhosa. E além do mais, é bonita como uma Miss Universo. Você não... não deve tentar esconder. Tem que se soltar. É só perguntar se tiver alguma dúvida. Não seja tímido. Devo me concentrar em proteger meu cliente. É meu dever. Não posso me envolver. Eu sei que você gosta dela. Não negue ou vai se arrepender. Viu? Ela está chamando. Vai checar ou não? Não. O Page está quebrado. E quem se importa? É só um Page. Olha, se não agarrar esta oportunidade, a garota deixa você. Não, 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 não. Vem. Vem! Vem! Aguente! Você é o atirador mais rápido que eu já vi. Mas é uma pena desperdiçar esse talento. Você já era... Vem! Não, não. Não, não. Não, não. Sabe o que eu roubei? Por que você está me dando esse dinheiro? É bem simples. Eu vou perdê-lo mesmo. Eu prefiro que seu filho receba a melhor educação. Eu devolvo para te apostar. Quem? 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 Senhorita Yong, você é tão, tão, tão bonita. Poderia, por favor, assinar esta foto? Não, não. Quem? Eu vou vingar meu amigo. Michele! Eu vou vingar meu amigo. Eu vou vingar. Eu vou vingar. Eu vou vingar. Eu vou vingar. Não, não, não. 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 Vamos, respire. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hmph... Ah! Alan! Oh, Alas! Por favor, meu amor! Alan! Ei, Charlie, você está bem? Ei, vamos! Levante! Alan! Não pode morrer, Alan! Alan! Esta é a arma do Sargento Rui, senhor. Não, não. Mais rápido, não quero me atrasar. Sr. Tong, eu recebi treinamento intensivo para poder tomar um tiro. O senhor tem um instinto natural para a sobrevivência. Não precisa se sentir culpado. Isto é, do Coronel Rui para o Sargento Leung. Eu quero vê-lo antes de partir. Precisa passar muito mais tempo com sua namorada. Ainda não será. Charlie, não contarei para ninguém se você não contar. Mas quero que pegue este dinheiro para pagar a escola do seu filho. Não acredito que ele me deu todo este dinheiro. Alan! Alan! Não pode passar. Alan! Alan! Eu tenho permissão. Certo, só o senhor. Por favor, deixe-me passar. É só um minuto. Por favor, é só uma vez. Alan! Alan! Deixou para você. Queria que ficasse com você. Alan, por quê? Alan! Alan! Vamos vender, por quê? Algo! Arrakast! Pisa! 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 O turde. Pisa! laris Amém.